Toda criança tem o direito de estudar. Com esse tema, a Prefeitura de Presidente Dutra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início na manhã da última terça-feira à campanha Busca Ativa Escolar 2022. O evento aconteceu na quadra do Colégio Joana Lima de Macedo. Lançado no ano passado, o programa mostrou resultados. Sim, os resultados foram bastante positivos. Inclusive, nós conseguimos alavancar o quantitativo de alunos em 2020. Nós recebemos a Semed com um quantitativo de 6.777 alunos, foi informado. Em 2021, no mês de maio, nós já conseguimos informar 7.120 alunos. E encerramos o ano letivo de 2021 com 7.315 alunos na nossa plataforma. A Busca Ativa Escolar é uma plataforma gratuita para ajudar os municípios a combater a exclusão escolar. Ela foi desenvolvida pelo Unicef em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime, e com o apoio do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, o Congemas, e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o Conascens. Em Presidente Dutra, o prefeito Raimundinho Daudiolá aderiu ao programa e coube a ele nomear o gestor. Neste caso, o secretário municipal de Educação, Fernando Sereno. O prefeito Raimundinho Daudiolá tem nos apoiado continuamente, então a gente demonstrou por números de que o Busca Ativa Escolar realmente funciona. Então o prefeito fica muito feliz com o avanço da educação, as reformas das escolas estão a todo vapor. Isso também cria esperanças nas famílias de que escolas estruturadas, equipadas, fica um ambiente melhor para se aprender, para se ensinar. Então a Donias é um grande ano, 2022 vai ser um ano que realmente vai ser o divisor de águas, tanto na gestão do prefeito quanto na educação. De acordo com a coordenadora do Busca Ativa Escolar em Presidente Dutra, professora Rosana Campos, o principal objetivo dessa campanha é unir diferentes segmentos do governo e da sociedade de forma intersetorial para identificar crianças e adolescentes que estão fora da escola e reencaminhá-los à sala de aula. É um trabalho de formiguinha, tem a contribuição de todas as secretarias e os ACS, que é de suma importância, eles que têm um real contato com as famílias. Ele que nos traz a informação, ele cria o alerta e passa para a Secretaria de Educação. Qual o impacto desse programa, dessa campanha no ano passado? Teve algum impacto, já que o aluno esteve muito ausente em virtude da pandemia? Teve algum crescimento, teve algum impacto já do lançamento dessa campanha? Sim, nós tivemos consequência positiva, inclusive as famílias também foram surpreendentemente admiradas em relação ao trabalho por ver algo tão diferenciado, que é a gente chegar até a família, saber o porquê e sim, tivemos impacto muito forte em relação à criança fora da escola. Tivemos grandes resultados de alunos que já tinham se matriculado, porém tinham desistido e retornaram. Entramos com uma estratégia de motivação, tentamos procurar saber de fato qual o problema e lidar com ele. A campanha visa ainda auxiliar o município na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão. A campanha buscativa, ela age direto nas famílias, porque nós que fazemos a buscativa, vamos até na casa da família, vimos todas a situação e buscando ver o aluno que está fora da escola para resgatar e levar para a escola. Não só levar, mas fazer com que esse aluno permaneça na escola, porque o objetivo do buscativa é fora da escola, não pode. Por meio do buscativa escolar, a Prefeitura de Presidente Dutra passa a ter o registro de dados concretos que possibilitarão planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que contribuam para a inclusão escolar. Nós conseguimos avançar em mais de 500 alunos resgatados pelo programa do buscativa escolar, quer dizer, indo nas casas, nos lares, nas famílias e convencendo eles de que lugar de criança é dentro da escola. Esse é o nosso fundamental requisito e buscamos isso incessantemente, porque julgamos que a escola é o segundo lar de uma criança. Isso é importante porque a educação é a base de tudo, é onde começa, entendeu? É na educação onde se formam grandes cidadões, grandes homens, grandes mulheres. Então, isso é importante demais hoje para o nosso município de Presidente Dutra. Então, eu só quero parabenizar ao nosso prefeito Raimundinho, da Udielar, determinado a fazer a educação de Presidente Dutra diferente. Isso é uma importância muito grande porque vai buscar aquele aluno que está fora da sala de aula, também incentiva o aluno que está na sala de aula, mas que é um aluno faltoso. Então, eu quero parabenizar a Secretaria de Educação, em nome do secretário Fernando Serena, a parceria com a Secretaria de Arquiteto Social, a Secretaria de Saúde e todas as repartições da Prefeitura Municipal, em nome do prefeito Raimundinho Dutra de Olá. Eu quero aproveitar a oportunidade e divulgar aqui no programa de grande audiência o programa Balanço Geral aqui da TV Cidade, que as aulas no município de Presidente Dutra vão iniciar no dia 4 de fevereiro e aproveitar os pais de aluno que procurem as escolas para matricular seus filhos. O filho na sala de aula, fora da sala de aula, não pode. A Câmara Municipal está apoiando essa campanha com toda a força, né? Isso, apoiando com toda a força, que hoje é representado pelo vereador Aristeu Nunes, o vereador Tonho Veloso e nós, nas nossas bases eleitorais, os nossos amigos, divulgando. E também, quando a gente retornar às sessões, mesmo as aulas iniciando dia 4, eu acredito que vai continuar, as matrículas abertas, o Busca Ativa vai continuar. E hoje foi lançado esse programa aqui e eu quero parabenizar toda a equipe da Secretaria de Educação. E hoje foi lançado esse programa aqui e eu quero parabenizar toda a equipe da Secretaria de Educação.